Longe de ser um movimento de natureza político-partidária, trata-se de uma mobilização que tem por objetivo salvar uma profissão. A profissão está se tornando inviável. Os caminhoneiros acumulam dívidas e não conseguem pagá-las. O governo tem que atender pleitos. Se não consegue atender a todos os pleitos dos caminhoneiros, tem que oferecer a eles alternativa de sobrevivência. Os pleitos são recorrentes, questão de preço de combustível, de frete, de refinanciamento de empréstimos, enfim. Há um rol de sugestões apresentadas ao governo e que não foram até hoje respondidas suficientemente.